e aí 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 e hoje a gente vai falar do deca bluude tá se você gosta de deca blood vai embora tô brincando bem negócio ok a gente já falou dos dois deca dps agora a gente vai falar do deca blood então muitas das coisas que vocês viram que sumiram dos outros deca tem aqui ou realmente sumiu uau tá então vamos lá primeiramente eu quero falar do que muita gente fala assim cadê aquele stan que os deca tinham de talento o asfixiate que você solta e stun na pessoa era o deca blood agora então é ele que tem esse stan agora aquele que prende a pessoa outra coisa o deca blood ele tem aqui as opções de runa igualzinho tá mesma coisa e a runa do ele tem no caso as duas runas uma aquela que dá tem chance de curar você em 6% e aumenta 15% da sua força e a outra que é a mais de sobrevivência que aumenta 5% da sua armadura e os seus status em 5% ok isso aqui aumenta passivamente sua armadura em 5% e todos os seus status em 5% então essa é massa ok as duas são massas mas uma é mais defensiva outra é um pouco mais geral eu quero dar dps tá eu falo da arma depois o que que mudou do deca blood bastante até ok então primeiro aquela skill que os decas tinham que juntavam todo mundo só do deca blood o deca blood 3 minutos de cooldown ok é 3 minutinhos agora então fica um pouco mais pesado outra coisa é o negócio de andar fantasma ele tem igualzinho ok então vamos lá as mudanças o que o que o deca blood tem o que você pode fazer sendo deca blood ok e eu vou falar do artefato depois vampiric blood ainda tem aqui não é 45 acho que é 30 se não me engano é 30 o base aqui do artefato mas 30% a mais de vida e recebe 30% a mais de healing quando você solta por 10 segundos 1 minuto e meio de cooldown o que que é o seu kit básico o que que é o seu kit básico humm eu vou falar de trás pra frente a gente tem o merrowman o que que você faz você dá uma porrada de 152 de dano desculpa 152 mil de dano como bater pouco 152 de dano e você gera cargas de blood shield lembra que você tinha uma habilidade que era o blood shield você agora você bate e você cria essas cargas de blood shield o blood shield o que que ele faz ele reduz todo o dano que você toma em 20% cada vez que você toma um negócio vai cair uma carga e aumenta o seu haste a sua aceleração em 10% ok só que detalhe essa skill gasta duas runas e você pode destacar bastante blood shield tá vendo ó eu tenho 3 agora eu tenho 6 e agora eu tenho 9 ok então é você vai ver que vai ser importante você destacar esses blood shields mas tanto faz se você quer ter vários blood shields para vários ataques diferentes você tem que ir spamando esse botão você tem que colocar lembrando que também dá dano tá não é só solteir então você dá dano e gera essas cargas a gente tem também o lembra que a gente viu que o frost ficou com a frost fever aquela disease que a gente tinha o unhole tem uma disease muito nova agora tipo uma doença muito louca dele que funciona completamente diferente as duas lá né e o blood ficou com a blood plague que a gente já tinha então as duas diseases que você tinha uma foi pro blood outra foi pro frost e o unhole ganhou as coisas novas dele então como que você coloca a blood plague você tem dois jeitos de colocar você tem um o death cares aqui que você solta de novo você bate no cara 30 yards isso aqui é muito importante é longe você dá um dano de shadow pequeno 30 mil e você ativa você solta a disease naquela pessoa ok não sei porque e aí ah demorou aqui agora tá vendo a disease tá no cara ali é que ele tá fora de combate ele tira as bagazes que ele tem mas isso ativa de longe as diseases tá eu não vou bater no outro dummy porque esses dummy aqui eu não sei o que eles tem eles são chatos digamos que eles são chatos ok a gente tem o blood boil que ele solta ele dá dano em área de shadow relativamente grande se você não me viu 150 mil de dano é o que dá o meromange que dá o bone shield e ele também dá disease pra todo mundo em 10 yards então você solta tá vendo que você levanta a espadinha você explode aqui em 10 yards pega todo mundo você tem duas cargas com 7 segundos e meio de cooldown muito bacana e você tem também o heart strike eu já vou falar do o heart strike que você bate você gasta uma runa e você dá dano e dá slow no inimigo e ele gera bônus de runic power tudo que você solta gera runic power quando você gasta runa você ganha runic power normalmente tá eu vou falar normalmente porque se não me engano tem uma skill que não ganha do jogo inteiro não me lembro acho que é o plot of é independente é quando você gasta runa você ganha runic power ok e aqui você vai gerar bônus de runic power você ganha um bônus de runic power então no momento que você solta você gasta uma runa e você ganha assim um pouquinho a mais de runic power tá vendo tá vendo você ganha 15 em vez de ganhar 10 é isso e a gente tem também o clássico death strike que todos os DKs tem beleza é aquilo a gente gasta 45 de runic power e você dá um dano físico cura 20% do dano que você tomou nos últimos 5 segundos e recupera o mínimo de 10% do seu hp é o mínimo que ele pode curar legal aí o que mais a gente tem a gente tem death and decay quando você solta o death and decay o seu hard strike pega em 3 pessoas então quando você bate em hard strike você bate em área ok é desculpa ele bate em mais 3 caras não é 3 você bate em mais 3 pessoas ok então quando você solta o death and decay é você bate em área outra coisa beleza você tem uma passiva aqui ok que meus auto ataques contra pessoas que estão com a minha disease tem chance de resetar o death and decay e fazer com que ele não gaste runa o death and decay gasta 1 runa tem chance de não gastar runa ok é super simples e o nosso artefato o que que ele faz é super simples é uma porrada de 45 segundos de cooldown você dá 200 cada dano físico e você cura 100% do dano que você deu ok então vamos ver aqui ó eu não vou nem colocar blood shield só quero apanhar do dummy no momento que eu olha lá vamos apanhar mais um olha aí eu vou dar a porrada e per todo o dano que eu dei eu recupero com essa porrada ok eu bato com essa porrada e eu recupero o dano 100% do dano que eu dei super simples não tem como ser mais simples o que mais a gente tem a gente tem aqui o dancing o dancing run no apple o que que você faz você solta vai aparecer uma espadinha que a gente vai soltar por 14 segundos toda vez que eu dou um ataque ela recopia detalhe quando eu estou com ela quando eu estou com ela eu tenho 45% da parry aqui ele fei tá que para o ataque detalhe quando eu solto ela e vocês vão ver eu consigo ter 2 desidies nos cara então por exemplo ó tô batendo o joe aqui eu vou invocar ela e vou dar uma desidies no cara olha lá aqui tem 3 de novo 3 é o artefato que invoca duas dessas porras, tem duas armas aqui e a gente vai ter 3 disease no inimigo no caso duas, mais uma com o artefato tudo que eu faço ele copia beleza o que mais temos, agora vamos falar dos talentos, a gente tem muito talento muito talento aqui a gente tem mais ativáveis do que o frost isso eu acho um pouquinho mais legal porque sabe, tem horas que você sente que falta no deca blood quando você está sem o tem horas que falta parece né, então e muita gente fala que precisa do artefato, não precisa que ele tem um jeito de jogar um pouco diferente agora então primeiro eu vou colocar qualquer coisa só pra não ficar isso aqui talvez, vamos, não não vou na primeira linha, lembra que a gente tinha até que soltava aquelas minhoquinhas beleza, aqui ó bloodworms, toda vez que eu ataco meus autoataques críticos tem chance de invocar essas minhocas o que que essas minhocas fazem? elas vão ficar atacando por 15 segundos e depois eles explodem curando 5% de quanto falta o meu HP se eu chegar em 50% do HP elas já automaticamente explodem tá? então vamos aqui vamos mudar uns críticos aqui pra sair as minhoquinhas putz, eu tenho que esperar crítico é uma coisa desagradável né olha lá, uma minhoca vai minhoca olha a minhoquinha, tá vendo? ela aqui falta pouco falta pouco explodiu, tá vendo? recuperei 5% do meu HP é isso eu posso ter várias minhocas nada demais é super simples entender e se eu chegar em 50% do HP elas automaticamente explodem em todas que eu tenho ok? beleza Heartbreak é uma passiva que o meu Heart Strike que é o meu 1 aqui aquele que bate que gera o Rink Power a mais ele vai gerar 3 adicional por alvo lembrando que o meu Death and Decay toda vez que eu solto o meu Heart Strike bate em área tá? então ele gera 3 adicional por alvo que eu bato super simples e esse Blood Drink é um talento eu vou falar interessante é um pouco estranho mas é interessante o que que ele faz? você vai dar Channeling você vai gastar uma runa você vai dar Channeling 400k de dano você vai dar no cara e você vai roubar pra você em 3 segundos enquanto você está carregando você consegue soltar as suas habilidades as suas habilidades defensivas e consegue dar Parry e Dodge o Parry eu não entendo muito bem mas Dodge também e você consegue se mexer então por exemplo eu vou mirando esse Joe aqui e eu vou soltar isso aqui uuuuuh certo? é isso eu roubo o HP dele 400k tem 30 segundos 30 segundos de cooldown tá certo e gastou uma runa é Channeling é meio estranha essa habilidade pra ser super sincero porque você não pode fazer nada enquanto está fazendo isso acredito que deva curar mais depois isso deve eu não sei não me parece algo muito 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 útil porque 3 segundos dá pra você fazer outras coisas enquanto isso ganhar Runic Power essas coisas certo? um pouco de dúvida nessa habilidade aqui essa aqui eu já falei que você gera Runic Power agora vamos na linha de 57 linha de 57 é interessante por quê? a gente tem um talento do meio que é um pouco estranho bem vamos lá o Rapid Decomposition o que você faz? quando você solta o Death in Decay quando ele dá dano ele dá dano 50% mais rápido tá? enquanto eu estou com o Death in Decay eu gero enquanto eu estou em cima do Death in Decay eu gero 15% de Runic Power a mais tá? então por exemplo eu estou em cima do meu Death in Decay tá vendo? que ele está dando rapidinho eu vou ganhar 15% a mais de Runic Power tá vendo? eu estou ganhando muito mais do que normalmente enquanto eu estou em cima dele eu simplesmente gero 15% a mais de Runic Power é simples de entender é bom bacana o Soul Gore já é um pouquinho mais complicado por que? primeiro ele tem uma passiva aqui o meu Blood Boil ele não dá mais a disease ok? lembra que ele quando eu soltava todo mundo ficava com a disease em volta de mim não faz mais isso eu ainda dou dano mas não dá mais disease beleza o que que isso aqui faz? o Soul Gore eu vou consumir a minha disease no alvo ok? 30 jardas se tiver 10 disease eu vou consumir as 10 disease e eu vou dar 34 mil de dano shadow para cada inimigo infectado pelas disease ok? e eu vou ficar eu vou dar em power em mim eu vou ficar mais forte por 24 segundos e o que que eu faço? eu vou ganhar 15% de regeneração de runa por disease que eu tenho ok? quanto mais perto a disease tem de acabar mais perto eu ganho de 20 eu vou explicar vamos explicar um pouquinho melhor disso aqui então por exemplo eu vou dar disease nesse jogo aqui vamos lá se eu usar agora eu tenho 1% de regeneração de runa mais de runa regeneration 1% 1% se eu esperar a disease chegar um pouquinho mais longe um pouquinho mais longe tá? vamos bater aqui pra gente não morrer tá vendo que a disease tá aqui ó deixa ela rolar deixa ela rolar ô tio eu tô batendo em você mano tá vamos vamos continuar vai bate isso a disease desculpa aqui esse nego fica parando de vai tamo batendo tamo super batendo ok? tá vendo que a disease tá na metade eu vou deixar chegar um pouquinho ó 1,2,3 e metadinha soltei agora eu já tenho 8% a mais de regeneração de runa então o que eu preciso fazer na teoria pra esse talento funcionar igual esse aqui eu teria que esperar a disease ficar faltando 1 segundo ou 3 segundos e aí eu consumo a disease e eu vou ter 15% só que detalhe isso aqui eu vou consumir de todo mundo que tá em volta então se eu tiver vários alvos é eu vou ter mais runic redemption só que detalhe pra eu colocar disease em vários alvos eu usava o blood boy só que agora o blood boy não gera mais disease nos adversários ou seja eu teria que ficar soltando um por um o death cares ali pra ficar dando disease em cada um das pessoas e aí depois eu consumir ou seja eu vou tirar todas as diseases pra eu colocar em todo mundo é um pouquinho complicado esse talento aqui você entende? o duro é que se não tirasse o blood boy dando disease em todo mundo seria OP tirando o blood boy em todo mundo é duvidoso é duvidoso porque em um alvo já não é tão bom quanto o outro porque o outro tipo eu soltei death decay e já tô com 15% isso aqui eu teria que soltar a disease esperar ela acabar consumir a disease e soltar ela de novo pra ter o mesmo efeito que o outro simplesmente pra dar 34 mil de shadow damage a mais nesse alvo isso eu estou falando em um alvo em vários alvos eu teria que ficar dando individualmente a minha disease pra esperar elas acabarem pra no momento que elas estiverem acabando eu consumir elas ou seja eu vou perder todas as diseases nos alvos ok e aí ganhar unique power não acredito que esse talento esteja correto ou se estiver correto a gente tem que ter outra maneira de dar disease ou o número máximo de pessoas que o blood boy pode aplicar a blood pay tipo em 2 3 alvos no máximo não em todo mundo mas não o blood boy não dar mais a disease eu fiquei um pouco descontente com esse talento parece que ele não foi bem pensado ok mas tem sua tem sua utilidade ali o espectral deflection que simplesmente ataques que dão mais de 25% da minha da minha vida eles vão consumir uma carga a mais de blood shield de bone shield para reduzir mais ainda o dano super simples porém que ataque que dá 25% do hp de um tanque então a grande questão é isso aqui é um talento delicado se surgir a oportunidade você pega e aí você sabe agora eu vou perder muito hp e você pega então é bacana só que é situacional ok a gente tem na terceira linha o ossueri o ossueri o que você faz quando eu tenho pelo menos 5 cargas de bone shield lembra que eu posso gerar 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 carga de bone shield quando eu tenho pelo menos 5 o custo do meu death strike custa 5 a menos lembra que ele custa 45 vai custar 40 e além disso eu tenho 10 a mais de runic power máximo ok então eu tenho simplesmente 10% 10 de runic power a mais e se eu tiver 3 cargas 5 cargas de blood shield tá vendo que o meu death strike custa 40 45 tá vendo que ele custa 40 agora ó então se eu manter 5 ou mais olha lá e perdi 45 de novo se eu manter é nossa quase que eu falo mantiver gente que tranchi né deixa eu manter tá certo é tá certo se eu manter 5 cargas nossa essa palavra não tá mas tudo bem se eu ficar eu acho que eu tô falando certo mas é que tá me dando agonia se eu ficar com 5 cargas ou mais de bone shield meu death strike custa menos e eu tenho mais unique power passivo meu blood tap a gente já tinha essa habilidade faz tempo é o blood tap agora tem 2 cargas 1 minuto de cooldown eu clico e eu ganho uma runa nossa ricardo eu não estou entendendo essa habilidade é assim que funciona simples porém toda vez que eu consumo uma carga de bone shield eu reduzo o cooldown em 1 segundo da recarga ok então eu fico mantendo o bone shield recarga mais rápido e aí vai você vai gerando mais runa blá 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 super simples anti magic bear no momento que eu solto anti magic shell eu ganho pau 25% a mais de hp tá vendo eu estava com 2400 mil agora eu fui para 3000 cargas de hp ok 1,2,3 e voltou super simples no nível 60 o que a gente vai ter a gente vai ter o mark of blood eu solto no inimigo toda vez que ele atacar um alvo um auto ataque esse alvo no caso eu solto eu vou soltar no dummy toda vez que ele me atacar eu curo 2% do meu hp ok então desculpa tá certo é isso tá certo eu pensei não tá certo eu tô confundindo com outra habilidade eu tô viajando então custa 30 de unique power 1,2,3 e soltei toda vez que ele bater em mim tá vendo ó lá é que ele não dá sempre auto ataque o dummy toda vez que ele der um auto ataque ele cura 2% do meu hp super simples certo o dummy é meio estranho como ele funciona mas é super simples ele ataca e dá e cura 2% do meu hp super simples eu tenho o red thirst o que você faz gastando o unique power vai reduzir o cooldown do vampire e que blood por 2 segundos pra cada 10 de unique power se eu gastar 20 de unique power tiro 4 segundos se eu gastar 60 de unique power eu 12 segundos desculpa a conta foi difícil eu fui de 2 pra 6 então minha cabeça confundiu mas pra cada 10 de unique power que eu gasto eu tiro 2 segundos do meu vampire e que blood vampire e que blood é aquele que aumenta o meu hp e aumenta o quanto eu me curo lembrando que o vampire e que blood também aumenta o healing que eu recebo deu mesmo ok de mim mesmo então se eu soltar eu recupero 30% do meu hp com as minhas habilidades tipo eu recupero 30% a mais do que eu recuperaria normal ok aumenta o healing que eu recebo em 30% independente da fonte o tombstone é uma habilidade usável tem 1 minuto de cooldown e ele vai consumir todas as minhas cargas de bone shield todas ok pra cada carga que eu consumir eu vou ganhar 3 de unique power e vou ganhar um eu vou absorver dano igual a 3% do meu hp pra cada carga tá então vamos fazer isso aqui acontecer vamos lá a gente vem aqui e faz flá e mais um flá e mais um flá eu tenho 9 eu solto eu tenho um shield de 740 mil de dano ok só que eu perdi todas as minhas cargas de bone shield ok e eu ganhei uma caralhada de unique power ok desculpa pela palavra mas foi de novo pra vocês verem tem um minutico de cooldown Ricardo não adianta você tentar testar agora eu que me perdi tá então você ganha unique power e esse shield por 8 segundos só que lembrando que você consome ou seja você perde suas cargas de bone shield não é só pra cada carga você ganha um negócio não você também perde a carga ok aqui a gente tem no alinho do 75 a gente vai ter o tightening grasp que reduz o cooldown daquele o girlfriend's grasp aquele que junta em 60 segundos ou seja vai pra 2 minutos ok e o death and decay que é o meu dano em área aqui ele reduz o movement speed ou seja as pessoas que estão aqui em cima ficam 70% mais lentas ok é um slow em área e reduz o cooldown disso aqui pra 2 minutos a linha 75 ela é cheia de CC então a gente já viu o slow na linha do 75 do primeiro a gente vai ter pessoas que estiverem no meu death and decay tem chance de sair correndo de medo tipo ok eles ficam correndo por 3 segundos e ele não pode acontecer a mesma vez em 10 segundos a pessoa tomou o medo voltou ela tem um cooldown de 10 segundos e a gente vai ter o march of the damage que toda vez que eu uso o meu o fantasminha eu fico 50% mais tempo nele e eu tiro stun, snare e roots efeito tá então aqui tá vendo que eu fico 50% a mais tempo e eu saio de stun eu saio de uma pouca porra de coisa ok legal na linha do 90 a gente tem wheel of the necropolis o que acontece ataques que diminuiriam meu hp abaixo de 35% vão reduzir em 20% o dano ou seja eu estou com 36% de vida tô de boa no momento que o cara bater em mim eu vou receber um buff que reduz 20% do dano que eu tomo abaixo de 35% de dano eu tomo 20% a menos de dano ok desculpa abaixo de 35% de vida eu tô falando de dano abaixo de 35% de vida eu reduzo 20% de dano eu estava falando certo só que eu troquei a palavra a gente tem runitap tá a gente vai ter duas cargas e 25 segundos de recarga ou seja pra cada carguinha a gente vai ter 25 segundos pra voltar no momento que eu uso eu reduzo todo o dano que eu tomo em 25% por 3 segundos pá olha lá tá vendo e pá de novo super simples 25 segundos a carga clicou reduz o dano que você toma em 25% uau que difícil de entender e a gente tem aqui tem que trocar pra cada carga de blood shield que eu tenho pra cada carga de blood shield que eu tenho eu aumento 2% do meu máximo HP se eu tenho 9 cargas eu tenho 18% a mais de HP ok super simples vamos mostrar tá vendo aqui a gente tem vamos colocar junto com esse aqui pra vocês verem vamos tirar essa bagaça porque eu não quero aqui então eu vou aumentar o HP com o anti-magic shell então o que a gente vai fazer ó ó meu HP ok ó lá tá mais uma mais outra agora a gente liga o anti-magic shell olha quanto HP que eu tenho meu Deus do céu mais uma ai tá então pra cada carga eu aumento 2% do meu máximo HP super simples super fácil por que que o DK deixa eu explicar depois depois eu falo depois eu falo última linha a gente vai ter eu vou explicar da direita pra esquerda a gente vai ter o purgatório que é o que todo mundo conhece do DK desde sempre desde que ele veio sei lá o que que acontece quando você vai matar o cara ele não morre por 3 segundos todo o dano que você dá ele vai gerar um shield que tem que ser curado senão ele vai morrer é postergar a morte por 3 segundos e dá pra você ser salvo é só você receber o dano que você tomou nesses últimos 3 segundos ok funciona igual o que tinha antes ele não pode acontecer de duas vezes ele tem 3 minutos de cooldown pronto é a mesma coisa só que agora ele tá na linha do 100 ok a gente tem o Blood o Bone Storm vou explicar o Bone Storm primeiro o Bone Storm é daquele boss de CC o primeiro o Marogar tá ele vai gastar todo o seu Runic Power e o que que você faz no momento que você solta você vai gastar 10 de Runic Power por segundo você vai ficar rodando assim tush tush 39 mil de Shadow Damage por segundo e você cura 1% do seu máximo HP pra cada vez que você dá dano ok muitos alvos muito HP regenerado ok vamos testar vamos mostrar aqui pra vocês eu não tô com uma linha de talento tô tá certo ah Honor Talent pronto então vamos ganhar Runic Power Runic Power Runic Power Runic Power ok então vamos 1,2,3 e Bone Storm tush, 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 tush tá vendo que eu posso bater enquanto isso tá vendo fica esse negócio em volta tá vendo a chuvinha de osso aqui e vai curando 1% do meu HP e vai batendo nas pessoas em volta ok super simples esse negócio e vai consumindo como é que chama eu não sei porque eu cliquei no botão aleatório e vai consumindo Runic Power a gente tem o Blood Mirror que é muito bacana esse negócio a gente vai ter que esperar o cooldown do Bone Storm eu vou soltar e o inimigo vai ficar ele vai ficar por 10 segundos com o debuff chamado Blood Mirror tem 2 minutos de cooldown ok enquanto tá esses 10 segundos 20% do dano que ele der em mim vai ser redirecionado para o alvo ok ou seja 20% do dano que ele der em mim o alvo que vai tomar ok então vamos lá vou mostrar pra vocês aqui então vamos lá o que a gente tem aqui olha lá como é que a gente tá apanhando a gente deu um Per parabéns aí 34 mil 92 mil 79 mil tá vendo no momento que eu clicar esse botão tá vendo que ele tá batendo nele mesmo 72 49 tá vendo que ele tá se batendo olha lá 17 35 8 tá vendo que ele tá se batendo né então 20% do dano que ele vai dar em mim ele vai redirecionar o sapo pra ele é uma coisa simples fácil de entender ok vamos colocar umas passivas aqui pra gente não ah tanto faz isso aqui mas o que eu quero que vocês entendam do DK o DK ele tem esse negócio tá bom o Blizzard só pra ele parar de pedir ok beleza o que que o DK ele é hoje porque que ele tem muita mecânica de aumentar o HP porque você tem coisas por exemplo Death Strike que ele recupera o seu HP e ele tem um mínimo de HP que você recupera tá ele tem muitas mecânicas de aumentar o HP então no momento que você aumenta o seu HP o seu HP 10% do seu HP óbvio que é mais então você vai recuperar mais HP então você vai ter várias dessas mecânicas que vão regenerando HP e vai aumentando o seu HP em porcentagem por isso que você vai ver o DK com uma porcentagem de HP ridiculamente alta ok e então o que que ele funciona quase da mesma maneira tá só que você tem que gerar muita mais carga de Blood Shield tá muito mais carga de Blood Shield a gente vai dando a Desige aqui bonitinho então você vai ver Death Strike a gente solta o Death Indication para soltar de novo carga de Blood Shield tá e você tá vendo eu tô com o talento da barreira por exemplo soltei isso aqui soltei meu artefato vou curar mais um pouquinho soltar mais isso aqui então a gente solta mais uma Desige Death Indication que ele é de graça vamos soltar o Heart Strike para gerar aí vamos gerar a gente tem 6 tá ótimo vamos gerar mais um pouquinho de carga a gente vai aumentar nosso HP e vai recuperar nosso HP mais então a gente vai esperar mais um pouquinho lembrando que o Death Strike gente ele recupera o que você apanhou nos últimos 5 segundos então você vai esperar uma boa porcentagem de dano em 5 segundos você vai falar ah eu apanhei bacana nos últimos 5 segundos vou recuperar meu HP ok então assim a questão é que o artefato de K-Blood ele não é tipo ele é bom ele é um ataque a mais beleza só que a grande questão do DK é que você tem que gerar muito Runic Power você tem que gerar muito, muito, muito Runic Power aí de novo de graça recuperar nosso HP aqui Desige Bone Shield recuperar nosso HP de novo então você vai continuamente regenerando o seu HP e coisas que você pode fazer então por exemplo eu vou gerar Runic Power isso aqui é de graça muito obrigado mais uma carga então eu tenho 9 cargas de Blood Shield tá vendo que eu não passo de 9 cargas só estou regenerando aí eu solto o que solto as minhas as espadinhas e aí eu cliquei para recuperar o HP 1, 2, 3 e pá de novo vou aumentar o Heal que eu recebo e recuperei então depende muito do que você quer fazer na hora você tem que manter as suas cargas de Blood Shield sempre altas entendeu enquanto você vai gerando bastante Runic Power é super simples facilitou bastante para as pessoas novas no DK entenderem entendeu a questão é que você tem que manter o seu Runic Power alto e os seus Bones Shields ativos se você quiser se você tiver talentos como esse aqui você tem que deixar sempre com 5 ou mais é importantíssimo se não você tem que sempre deixar o seu Bones Shield de preferência 3, 2 mas nunca esquecer dele terminar você não pode deixar ele terminar não só pelo pelo dano que você toma reduzido como a aceleração também lembrando que a aceleração diminui o cooldown das suas skills bases tá vendo recarga mais rápido então tipo é muito importante você ter esse Haste 100% de Uptime então o DK Blood ele é bacana ele é bom óbvio principalmente porque ele tem um negócio de que junta é só o DK Blood que tem isso agora então deu mais talvez um pouco mais de entonação vamos chamar de entonação pro DK Blood ok por causa desse detalhe que ele junta é uma coisa muito top você juntar quantas pessoas já fizeram challenge ou dungeon ou adds em raids mesmo que você tá chegando você junta todo mundo você estuna todo mundo e facilita ele é um facilitador ele é um facilitador e você ainda tem esse regen talvez não tanto quanto antes mas você ainda gera por causa da sua Master o quanto você curou como o dano você gera aquele Shield o Blood Shield então ele continua com a mesma mecânica com a mesma com a mesma o mesmo intuito é você olhar qual quais foram os 5 últimos segundos que eu mais apanhei pra você usar o Death Strike isso é muito importante muito mais agora muito mais agora só que você também tem que ficar olhando nos seus stacks de Bone Shield que eles não podem cair e quando eu devo gerar Bone Shield e quando eu devo gerar Runic Power com Heart Strike porque Heart Strike gera muito Runic Power ok não é só soltar o Bone Shield você tem que soltar Heart Strike porque ele gera muito Runic Power se você não gerar Runic Power com Heart Strike você só fica no Bone Shield não segura o Runic Power que gasta o Death Strike você tem que soltar o Heart Strike então é muito importante você ter essa ideia quando ah eu estou com stacks legais de Bone Shield não agora não agora eu preciso soltar Bone Shield agora eu preciso gerar mais Runic Power certo então de novo gente as pessoas que não querem ver a quest do DecaBlood terminem o vídeo por aqui agora eu vou mostrar a quest do Artefato do DecaBlood ok então para as pessoas que ficam até mais se não até o final do vídeo gente tchau tchau gente só lembrando spoiler spoiler sai você não quer spoiler sai daqui sai daqui gente DecaBlood tá a gente vai fazer a quest DecaBlood e eu estou fazendo na Horda para as pessoas que gostam da Horda ah eu gosto do bichinho feio sou feio horrível olha como eu sou feio horrível pior que eu sou bem da hora até mas tudo bem chegou aqui em Dalaran entregou a primeira quest fica andando um pouquinho já aparece o Leech King chamando você de novo o Leech King é tipo um super meu fã ok vou falar com o Joe e aí ele fala assim ai que carma que você quer eu sou pico eu sou blood eu vou se deixando aqui você vai falar você quer mesmo você tem certeza que você vai ser tank você quer apanhar como a vida é sou um masoquista então vamos lá vamos para vamos para Dalaran vamos para Zyomos Darkstone Ice e D-D-D-D-Portal ok ah famoso sobe no negócio do seu lado clássico clássico não é mais fácil assim tá vendo esse dragão clica o botão direito nele não é mais fácil falar assim eu acho bem mais fácil deixa eu só ver se tá gravando só tem esse detalhe aqui que eu estou ah olha eu no meio aqui então lembrando que a gente viu as skills do Dekablood as mudanças agora a gente vai ver lembrando que gente que a gente tá sempre criando pra todo mundo entender então tá vendo que meu personagem tá 676 é o famoso personagem lixo tá a gente só vai trocar essa espada aqui porque essa aqui é 680 e como eu sou da horda muito muito feia eu vou invocar minha mantícula super feia olha que negócio feio então vai e aí Joe vamos entrar no portal que Dekablood não pergunta Dekablood vai tá você vê que as outras quests você vai oi tudo bom o que acontece você vai as pessoas vão te seguindo quando você é Dekablood você não faz você não pergunta pras pessoas você faz você é uma pessoa de atitude tá vou procurar o Barão Silver aqui oi oi moço vem pra cá Drain Life eu vou deixar soltar isso não vou a gente pode stunar esse cara sempre pode stunar a gente pode ah é um demônio isso chaqueto fazer Bone Shield fazer Bone Shield disease em todo mundo vamos recuperar nosso HP sai não me puxa não me puxa olha como ele apanha bitch cadone das I almost had my final death é porque você é meio lixo né vamos ser super sincero você perdeu no bicho dele opa ó o Litkin falou mó bem de mim é o Litkin falou que eu sou o pica das galáxias resumindo ah você esperou eu chegar pra batalhar com os negros como se é gente fina ok vamos lá vira o bicho de costa pro DP olha lá olha como eu sou um super tank sai daqui ó já chamo o outro porque eu sou o Deca Blade Deca Blade não pergunta Deca Blade faz manter o shield ok recuperar nosso HP aqui manter o shield desce aqui no chão ai isso Ricardo isso Ricardo tá ótimo viu você tá demonstrando suas habilidades de semi DPS pras pessoas não bicho não volta a gente já não vai velho eu tenho que te seguir tá vendo a follow Barão Silver você não tá andando pra frente enquanto isso eu tô comendo vai tô super preocupado com você proteger o Barão Silver de quem ah óbvio sempre tem for the legion não véio para de bater no cara é isso die bitch die a gente vai bater assim porque a gente super interrompe porque um bom tank interrompe as skills ok a gente tem o Death and Decay de graça nunca esqueça de soltar vamos recuperar nosso HP que é sempre muito importante Blood Shield meu Deus do céu Blood Shield cadê você olha olha como a gente anda e bate meu Deus just a little não como assim tio você não vai bater nele se eu não bater você não bate né não é seu bosta Blood Shield recupera recupera o HP recupera o HP nem precisava mas tudo bem olha como a gente anda e faz as coisas tá vendo como a gente é útil mais Blood Shield solta isso aqui de graça gente sempre soltar isso aqui de graça hein dano de graça dano de graça tapa na cara tapa na cara pôr no Shield Jesus amado Jesus amado como não todo mundo fica prisioneiro todo mundo põe em prisioneiro hoje em dia prisioneiro é a coisa mais básica das pessoas recupera o HP dano de graça dano de graça bonus shield a gente precisa de mais bonus shield não o NPC sai da frente né o NPC fica tomando coisa de graça você apanhou? não apanhou então beleza vamos tio vai que eu sou um orc ah esqueci de colocar minha passiva porque eu sou um orc eu grito nas pessoas não o tio espera não é assim que funciona pelo jeito é todo DK que não pensa né o outro DK tipo nem esperou e ele já falou não vou lá falou a gente vai soltar nossa não sai ah o lugar é mó pequeno você vê que é um pouquinho mais de boa como você se cura mais você gera mais o unique power é um pouco mais de boa que o DPS mas também as de tanque são eu não sei se é o intuito as quests de tanque ah Manticore vai são mais de boa assim acho que não sei se é mais pra e aí o que é tudo do Blood Elf no seu jogo é de cuzão Zelenor nossa calma tio a gente tá aqui a gente tá aqui mó de boa você sai mó violento tá bom tá a gente vai a gente vai aonde let's be swift about this ó vamos chamar esse cara a gente cancela porque a gente super cancela as coisas vamos tentar fazer isso aqui vai ó ó cancela esse joe a gente vem aqui em mim ó eeeh desiste pra todo mundo Blood Shield não a gente vai ficar nisso então vamos ficar nisso vai Blood Shield Blood Shield ai não não dá pra ficar nisso não dá pra ficar nisso não dá péssima ideia péssima ideia péssima ideia tá vendo eu falei não dá pra ficar nisso de boa não dá sai cara você tá passando do roxo Ricardo ensinando pessoas a ficarem nas mecânicas desde 2016 ok tá espera moço eu preciso comer você espera um minuto não você não espera um minuto é igual os DPS da Dungeon tá a gente vai estar super a favor vamos vamos invocar nosso bichinho tá que deliciosos segredos deliciosos tá você pode não fazer isso se possível muito obrigado vamos girar aqui não 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 agora você vai se bem que eu podia ter puxado ele né mas tudo bem sai não ah foi vamos pegar assim tá vamos salvar a neguinha vamos lá tia tá esses bichos com essa glasma roxa não deu muito certo eu falei não vamos os três tá tranquilo o único bicho que é gás eu coloquei tá você tá correndo olha que engraçado ela chega eu vou tchic 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 ai o margrave não só voz é meio estante essa armadura tá um pouco passada por que que eu tô com nossa você é todo atrasado no seu transmog né tá então vamos e maticora ela vai roubar uma coisa da legion tá e aí você quer passar por aqui quer ligar o ultimate que vai passar eu falei o legal é que todas as quests sempre tem algumas coisinhas pra você lembrar que a sua classe tem esses negócios sabe então tipo se o cara parou é legal a nega se foder ó juntou soltou bom nichil de primeiro espalha a disease espalhou a disease defender quem no chão soltou isso aqui gerou muito unique power gerou mais unique power uh dano extra dano extra recupera o hp falou só que eu tô meio confuso com o é ó vem aqui deixa eu falar com você rápido vamos colocar isso aqui mais ou menos aqui assim ó disease naquele cara solta isso aqui a gente precisa de mais blood shield meu deus mais blood shield meu deus arma 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 sai do arkin smash de graça mais blood shield a gente precisa de blood shield unique power desiste de graça recupera o hp vem aqui recupera o hp agora já tá com o bom de blood shield vamos gerar unique power recupera o hp unique power aaah ai na cara vem espadinha ô tia por que que ela nega vai lá pra trás como você é burra tá eu também acho ah lá sempre tem os negos vem aqui tia ó espalhados isso primeiro aí bone shield bone shield já tá ótimo vamos stunar esse cara aqui isso aqui agora a gente recupera o hp depois que ela soltou a gente recupera o hp de novo não vou soltar o sai sai death in decay sempre aqui pra gente mandar o negócio bone shield pra não deixar cair de 5 na cara dano de graça dano de graça falhou falei falo isso isso eu tô vendo você ali eu tô vendo você ali e aí tio é pra hoje não é ah era lá mesmo cancelou recuperou bone shield pra não deixar cair agora só heart strike na cara heart strike na cara dano de graça dano de graça heart strike recupera pra acabar o hp hum acabei completo more incoming intercepta mas você não faz nada juntou desige ui agora vai olha o runic power olha como o runic power vai agora desige em todo mundo olha como vai o runic power olha meu deus é só soltar o death and decay no cooldown ali ó se fode se fode olha lá mesmo quando você tá em um alvo só com o talento que eu coloquei é eu tenho que ficar soltando no single target next meal cadê o joo posso soltar desige daqui é assim cadê joo vai morrer ii morre 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 quem morre 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 vale ó como eu sou um ótimo tanque eu vou desviar das coisas não seu burro sempre tem os dps que fode né ah é muito runic power muito muito runic power desige olha lá runic power runic power sempre death and decay runic power nossa chove runic power e aí acabou só lembrando que eu não sou um bom tanque isso é muito importante lembrar por que que você tá indo por aí joo sendo que dá pra ir por aqui você é meio burro né não adiantou adiantou desiste de graça shield shield sempre acima de 5 por causa do meu talento mano onde vocês estão indo mano ô joo abandonou mesmo olha o cara ali olha ele aí ah beleza então tranquilo depois pede ajuda salvei vocês sem fazer uma porra dessa não tranquilo defender aqui é de graça só porque é de graça heart strike heart strike olha que nego kenga velho ah e aí fica olhando tá tranquilo aí run you fools run you fools olha a arma dele eu quero aí ó ó ó ó eu quero nossa tomou na cara ai got elix e aí tranquilão vou matar vou matar invocou a espada aumentou o cooldown vamos disease mais deathmdk aqui recupera hp recupera hp cabeça disease o deathmdk é de graça ai ei recupera hp recupera hp ó os gosminha ó os gosminha um dois três e você toma stun toma todo mundo toma stun aqui vamos espalhar as disease a gente tem que ficar sempre em cima do nosso ô jo eu tô falando com a galera do youtube você pode ter um mínimo de consideração a gente tem que matar as gosminhas e não ficar em cima easy easy ó lá pegou a arma vux ó caiu até uns sanguí dessa porcaria sangrei pro chão e agora eu ganhei o meu é que você não fez nada nada do começo ao final você só reclamou e a tia ali coitada que precisava de ajuda você salvou mas não queria tanto salvar eu que sou gente fina tô aqui tio 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 eu sou um arque mais 5% de status nossa aí sim opere mais agora sai da frente que eu tenho mais 5% de status isso junto com o meu negócio ah que eu tinha que eu perdi lá 10% então gente aqui vai dar na mesma coisa que o outro ok sempre no mesmo caminho então a gente lá vou pro negócio então vai ser sempre mas esse foi a quest de cablade ok super emocionante e tomem cuidado com o único bicho que não parece que vai te matar provavelmente vai te matar ok só cada um fica por aqui não se esqueçam de dar joinha comenta aqui embaixo quais as classes que vocês querem ver depois e se vocês estão vendo de ver o artefato se não se vocês não quiserem por isso que eu falei sempre porque tem gente que quer ver quem tem gente que não quer e como vocês veem é muito fazível fazível é é muito fazível dá pra fazer tá porque eu fui 680 foi tranquilo só naquela hora que a gente fez bosta mas não façam bosta ok então eu sou Cadão eu fico por aqui até a próxima e valeu eu fico por aqui